Segundo informações dos policiais, a vítima trabalha em um ponto de táxi que fica localizado no terminal rodoviário de Caratinga. Um casal solicitou uma corrida ao taxista até a rua Pau Brasil, no bairro Zacarias. Chegando no local pretendido, Paulo Sérgio Gonçalves dos Reis, de 24 anos, anunciou o assalto, ameaçando a vítima com um punhal. Josilane Gonçalves de Barro, de 18 anos, tomou do bolso da vítima a quantia em dinheiro de 80 reais. A gente foi acionado pela vítima, que relatou que fez uma corrida para dois passageiros, um casal, até o bairro Zacarias. Porém, chegando lá, esse casal, o autor, de posse de um punhal, colocou o punhal no pescoço da vítima e falou que se tratava de um roubo. Enquanto isso, a autora, que estava junto com o autor, subtraiu do bolso da vítima a quantia aproximada de 80 reais. O militar contou que os autores confessaram a autoria deste crime. Porém, até o momento, a arma do assalto não foi localizada. A princípio, é uma arma branca, foi um punhal utilizado. Foi questionado ao autor, ele confirmou, confessou que praticou o roubo, que praticou o crime, na companhia da autora. E, segundo eles, durante o trajeto de fuga deles, eles dispensaram esse punhal no matagal, que deslocamos até lá, inclusive, com o autor, porém, não conseguimos localizar a arma. No entanto, os dois confessaram a prática do crime de roubo contra o taxista. As autoridades afirmaram que esta dupla já é conhecida no meio policial, pelo autoconsumo de drogas. Porém, pelo crime de roubo, esta seria a primeira vez. Os autores, no momento da prisão, estariam sob o efeito de entorpecentes. Conhecidos são, a princípio, por uso e envolvimento com drogas nessa natureza. Outras naturezas de roubo, ainda não é conhecida por parte desses infratores. A vítima, que não quer ser identificada, contou como foi a ação dos bandidos. Eles chegaram e pediram para levar nos acarias, entendeu? Eu pus isso no carro e levei. Quando chegou lá, eles mandaram eu parar numa rua. E, quando eu parei, o cara deu voz de assalto. Aí, ele estava com um tucho na mão. Aí, ele apertou a minha garganta e a menina pegou o dinheiro que estava no meu bolso. O senhor disse que tentou fugir do carro. E o que aconteceu nesse momento? Quando eu tentei sair, ela agarrou na minha camisa e segurou, entendeu? Aí, eu arrastei com força e consegui sair, ela escapar. O taxista possui 20 anos de profissão e contou que esta é a terceira ou quarta vez que ele é refém de assaltantes. Ele deixou uma mensagem aos companheiros de profissão. Eu aconselho para ter o cuidado máximo, né? Para pegar as pessoas, né? Porque a gente está muito arriscado a qualquer momento ser assaltado.